Então, pessoal, ajude sempre os canais, né? Eu tô numa campanha no meu lá pra dar super chat. Fala aí da campanha. Eu tô ajudando, eu tenho no meu canal, é Iguinho Lives, né? Eu tenho na Twitch e no YouTube, né? Eu faço simultâneo. Twitch.com.br E no YouTube.com.br Qual que é? O Iguinho o quê? É Twitch.tv, né? Isso. Barriguinho Bariloche. Ah, Bariloche. É, porque é meu cor de nome na noite. E YouTube.com.br Barriguinho Lives. E a gente tá fazendo... Eu faço da meia-noite às duas da manhã o programa, né? E a gente tá ajudando um macaquinho que tá internado. Até ele mandou um áudio pra vocês, eu vou mostrar aqui. Você tá de palhaçada. Não, é verdade. E eu tô ajudando esse macaquinho. Quem puder fazer um pinks pro macaquinho, gente... Por favor, mas o que o macaco tem? O que aconteceu? O Danilo Gentili roubou a banana do macaquinho. Ele entrou numa depressão e ele tá internado no Albert Einstein. Qual que é o nome dele? O macaquinho Bariloche. Ah, o Bariloche. E aí, ele tá internado. E eu até pedi aqui pra Ana separar o trecho dele. Oi, meu irmão. Ah, não é esse não. Pera, é aqui, ó. Alô, ninguém. Oi, macaquinho. Desculpa. Eu tô muito fraco. Me desculpa, tudo bem? Tudo bem, macaquinho. Feliz Páscoa. Sim, eu tô internado. Eu tô passando muito mal, porque o Danilo Gentili roubou minha banana, minha banana. Fui o Danilo Gentili. Eu gosto da banana. E eu gostava da banana, né? Eu tô internado. Ele deu uma risadinha aqui. Realmente é isso, Tinguinho. Eles vão me tirar você daí, macaquinho. Ele tá internado. Ele tá internado. E poder doar qualquer quantia. Qualquer quantia. Eu vou ajudar. Eu quero um Nino a delegacia. Nós estamos ligando pro delegado Nick. Você vai ficar bem. Ligando pro delegado Nick. Você pode deixar com a gente. Tchau, Niquinho. Beijinho. Beijinho. Aí eu fiz pra ele a campanha, né? Pra ajudar o macaquinho. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do macaquinho. Mas tem um Pix aí pra galera. Vai mandar em peso agora. Um Pix. Não, por favor, gente. Manda um Pix aí pro macaquinho. Qual que é o Pix? Qualquer quantia acima de muitos dinheiros ajuda. Acima de 100 reais. É o 11964520958. Repete de novo. 11964520958. Repita. 11964520958. É o Pix do macaquinho. Você tá ajudando o macaquinho lá na nossa live. Deixa eu mostrar aqui uma foto do macaquinho. Olha que dói, igão. O macaquinho internado. Olha aí. Você tá conseguindo ver, produção? O macaquinho internado? Mano, tadinho. Não é de cortar o coração? É. Ele tá no Einstein, né? Mas ele tem um plano de saúde bom. Não, tá. Tá pagando no... Nós estamos pagando diário, hein? No Pinks, né? No Pinks. Então, quem puder ajudar... Mano, tá quanto tempo internado já? Até quando conseguiu o dinheiro. Hashtag salve o Bariloche. Salve o Bariloche. E vamos ver se... Se a galera doar mil, vocês estão aceitando. Mil, dez mil. Já fizeram doação de coisa grande lá. Play for Bariloche. Play e o macaquinho precisa de vocês, pessoal. Ajuda. Para de dar dinheiro pra Fortnite. Ajuda um animal. Tá bom? Boa, boa, boa. Campanha séria, né? Sério. Não, é coisa... Verdadeira. É real. Não é churumela. Isso é 100% real. Não é golpe. Não é mimimi. Porque muita gente vai lá e fala assim... Ih, que você tá dando golpe. Eu falo assim... Então, você vai na justiça. Nós vamos se ver lá no tribunal. Depois desse áudio, quem fala que é golpe é palhaçada. Dá pra ver que é macaquinho, né? Dá, dá. É voz de macaquinho. É voz de macaquinho. Nós já ajudamos o chupacu de Goianinha. Porque na pandemia ele tava sem conseguir chupacu nenhum. Nós conseguimos dar um cu pasteurizado pra ele. E agora nós estamos ajudando o macaquinho internado. Entendi. Qual mais animal que você ajudou? Além do chupacu? O chupacu, o macaquinho e nós estamos querendo ajudar os vampiros também, em breve. Ah, vampiro precisa de ajuda? Precisa. Ele só sai à noite, meu amigo. O toque de recolher é das 8h às 5h. É pra ferracudo dos vampiros. Quem que eles estão conseguindo chupar? Só o pessoal do posto de gasolina? Só o frentista? Bruno Covas não tá cooperando. É só o frentista. E policial, gente que tá na rua, na linha de frente, precisando. Galera da farmácia. Na farmácia. Agora o povo mesmo que precisa ser chupado de verdade, eles não estão conseguindo. Então nós vamos começar essa campanha. Mas qual que é a campanha? E ajudar os vampiros no quê? A gente vai comprar sangue pra eles. Lá da AstraZeneca. Pasteurizado, tudo certo. Igual nós temos com o chupacu. Tchau, 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 tchau.